Jaboatão da S&Glu Para oferecer educação de qualidade, a Prefeitura de Jaboatão não mede esforços. Só esse ano, sete escolas serão entregues e mais oito unidades de ensino vão começar a ser construídas. Hoje a cidade conta com cinco escolas em tempo integral, com o modelo de ensino reconhecido pelo MEC como referência em todo o Brasil. Nessa escola meus filhos aprendem mais e eu me sinto segura. É com a educação que a Prefeitura constrói um novo futuro. Com o trabalho de todos, a mudança acontece. Com o trabalho de todos, a mudança acontece.